Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Hoje, dia 20 de agosto, foi aprovada a greve dos professores do ensino fundamental da rede pública. A Assembleia Geral foi realizada pelo Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas de Manaus, a SPROM. Conversamos com a coordenadora geral da SPROM, Elma Sampaio, que falou um pouco sobre o movimento de greve. Estamos aqui para realizar a Assembleia Geral Extraordinária, que vai instalar a greve dos professores do ensino fundamental. Visto que o governador Wilson Lima decretou o retorno das aulas do ensino fundamental 1 e 2 para o dia 24 de agosto, que será na próxima segunda-feira. Os professores entendem que este momento é um momento muito arriscado para o retorno das aulas presenciais, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia de Covid-19 na nossa cidade e no nosso estado. A pandemia do Covid-19 ainda não nos deixou. Então, essa é a grande justificativa da nossa greve, que a torna uma greve justa. Para saber mais sobre essa notícia, leia a matéria abaixo. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias.